E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Isso aqui não é porra nenhuma aqui, eu vim do Rio e você é só um bicho. Não, eu sou caramelo, você é zoado, se você queria o prato, por que não desafiou o mundo? Quando teve oportunidade, por que cê é zoado mesmo? Vejo que agora faltou humildade. Venho me desafiando, os versos que eu ponho, cê nunca é metade. Nunca que eu perdi meu tempo vendo lá os seus versos. Mano, pra mim tudo foi retrocesso. Se você quer me irmão dessa maneira, deixa pra que eu mesmo comece. Eu não tô dentro do posto, só que agora você não fudeu. Eu não tô dentro do posto, faz favor, pai, parceiro, que sai do meu. Você é do começo, sai do meu, que sai do meu. Que eu saio tudo que tá no meu posto, nesses que eu já matei lá no policial. Eu vou te colocar no pelo lado, eu vou te colocar no pelo lado. O primeiro passo, você vai poder esquentar. Aê, cê ganhou uma vez, se você for tudo isso, ganha de novo. Tá vendo qual que é? Só dá um a zero, só acaba quando é hora do jogo. Tá bem, então, quem vai ver no qualquer do combate? Agora vai ter um jogo de parte, aí você busca rebante no quase. Para de rebante no quase, meu mano, sabe que eu tô sagaz. Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz. Sabe que eu não gosto de você, não vai ficar eficaz. Tá um a zero pra mim, e agora o mais um, tá difícil de correr atrás. Não tá difícil de correr atrás, quem corre atrás é só quem tá perdendo. Eu faço a bola correr enquanto cê acha que o Tchurrê lá não tá despertando. É a vida, porque agora o bagulho vai ser diferente. Cê acha que é bom porque largou na frente, de virada é pena gostoso. Pega minha mente, tá correndo atrás da bola. Meu mano tá ligado, tu tá de marola. Johnny tá duplo e que diva vem pra ver. Se eu começo a correr, eu corro mais que a bola. Não aguinha todo, não aguinha todo. Não aguinha todo, não aguinha todo. E se tu for zagueiro, compra um carro. Que pra mim é só se for retrovisor. Não retrovisor, porque é suado. Não retrovisor, porque você ficou no passado. Pega a visão, porque você acha que é bom, mas já ficou no quase. É nem bater, cê correu mais da bola. Por isso que cê não alcançou o meu passe. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal. Deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sula HD. Então bora lá continuar com o vídeo. E mais em 3, 2, 1, Irmã! Vão pra do sempre, com um passo à frente, pensamento gigante. E caminhando sempre na paz gigante. Hoje eu vou matar o Alexandre. Porque eu sou big, porque eu cresço mais ainda, quando o jogo é grande. Independente de onde for o lugar. Até porque tem uma coisa que eu vou te lembrar. Você não lembra quando eu sair de SP. Já nascei no RJ, no meu estado eu não vou perder. O meu danço é imaturo. Faço no pistão e no teu peito eu lavo um furo. Ele vai cantando, o pistão é imaturo. Quem pensa no passado não evolui o futuro. Aê! Só vai começar assim. Esse cara falou até que ganha de mim. Ganha de mim? Até colheram. Você ganhou o alê do passado, então o alê é 2.0. 2.0? Mas que legal. Gente, esse ataque eu nem levei a mal. Você foi 2.0 e ficou mal. Era bom e ficou ruim. 2.0, esse é o Nescau. Então não vote. É só Nescau e vou espancar a vaca do Tote. Aê! Pode me voar. Pode me voar. Vamos rir. É pra mim. Fala mentira, toma rima. A verdade toma u. Não rima, não comigo. Você toma no meio do cu. Então pega atenção. Seu arrombado. Por que você não tá preparado pra representar o estado? Tá ligado? Com as suas, sua vida vai ser uma merda. Pai! Perto, desmonta. E a aldeia? Primeiro round. Já tá lá na ponta. Fala, 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 fala. Boa noite, matada da aldeia. Boa noite, deixa pra depois. Agora é a hora e eu sei que é nós dois. Sem maldade de ti. Pois tô feliz e meia. Você vai acordar depois. E vai acordar dando bom dia. Já tem medo. É a vida que vai ficar. Fim todos e agora fiquei com o que sobrar. Fiquei com a sua caixaça. Então não tem problema. Me cuida nos agudos e hoje a revolta da viena. Boa noite, meu amor. Boa noite, meu amor. Boa noite, meu amor. Boa noite, meu amor. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Você recusa o boa noite. Agora sofre o arrepimento de atraso. Você tá bem depois desse desafio? É sério por aqui, meu mano. Você é aliado. Você recusa o boa noite. Noite é boa, você é amassado. Enquanto, na moral, meu mano tá bacana. Infelizmente, o Luka me leva a casa na cama. Porque você tá rimando dentro da bolinha. E aí, Prado, bom dia. Você curtiu minha nova folhinha. Na boca mais é sangue frio. Claro, como você tá depois desse desafio? E vai que eu tô tranquilo. Calma, precisa de treino. Me conta você, como é que tá na Utreme? Prado, agora é o Utreme inteiro. Prado, já foi o rio de janeiro. Olha, não, eu tô no rio de janeiro. Eu vou ter um rio de janeiro com a cabeça de um paulista. Então fica pra você. Coloca na estante pra conseguir aprender. Pega um pouquinho, um por seco da minha essência. Pega um pote pra você. Tá me sorvendo inteligente. Aí, Luka. Fazer essa evocação. Por isso que eu me joguei na rima e no mudão. É sério. Eu faço rio com a emoção. Tua cabeça na minha estante é treino de consolação. Pai, hoje não vai ter como um pato. Nós temos a zona Utreme, Neste, Norte e Sul. Tá ligado? Agora você fumou no cu. Se esse jogo no mudão, vai fumar o dedos raio. O muro é de raio. Então, cara, vai me fornecendo. Vem do teu cu. E quando? Agora o muro tá ligado. Eu vim provar, sou rap. Minha rua é paz de raio. E aquelas palmas de ser... Amém, meu irmão! Sabe o que a vida criou, Cante o que rima, não se é mal, mal. Daí você pita, batendo, encaixando aqui na instrumental. Falaram que você é um ano lá do speed flow. Rimando, eu vou falar. A sua rima é rápida, sério. Eu quero experimentar. A cara vai ser mal. A sua rima é a rima é a rima. A sua rima é a rima. A sua rima é a rima. Sabe que eu não sou idiota. Me malvite na bota. Fuga sua bota. Não fala de língua. Em questão de restrição, pode votar. É por isso que eu faço o que eu queria. E eu não vi o inferno. Se é vídeo pra começar, veio cheio de rima é a caderno. Vocês notaram que ele começo a aguejar. Seu pesado, tá aqui, se perdeu. Eu não tô te entendendo. Que deveria engasgar, só eu. A sua rima é a rima. O que eu vou falar? O que você pode ser? Eu não tô te entendendo. Eu não tô te entendendo. Eu não tô te entendendo. O meu rap não é de verdade, gasta tudo de verdade, rimando sem inocor Então quando eu sei que te coloco o mic no meio da minha boca Eu vou fazer aquilo que você nunca experimentou É você que eu não quero, é quem você me quer O Mariano campeão da aldeia da cama no rio, tá embaixo do meu pé Sabe que eu sou capaz, é eficaz Eu vou botar o mic inteiro na nossa boca, quem sabe assim ela consegue rimar mais Você sabe que eu faço aquilo que eu queria Viu como eu tô te espancando, sem mandar perder as tiras Tá me espancando, que louco, tem o dia não treme Então bate, machuca, bate mais um pouco, vem vindo lá, tudo bem nesse M É isso que eu tô fazendo, é legal que eu toço, tá Você tomou uma bachota, do jeitinho que ela gosta Pô, fala putarinha, comete o suicídio Isso é batalha de hip hop, não batalha traquefídeos Tudo bem, quem tem tu sua tática Só que eu tô estudando um por um, ensinando fórmula de matemática E assim eu vou te dar calma e as palmas Foi bicicleta potente, relaxa que depois que cê batalha contra o apolo, dorme eternamente Como se você abrava de neve, mas agora seu fim já é breve Você sabe que o apolo é pesado Falar o Marechal, eu repete leve Porque assim que eu te mato, não mano Cê sabe que agora é um sócio, né cima Pode rimar que aqui tem a tarde Vocês botam a porta que não muda o clima Você quer a obra do clima que tédio Malu eu vou te matar E é Marechal, seu nível é médio Juntado de leve, vai pro que tantar Você vai saber qual é a essência Mano, eu virei seu tormento Eu tô te matando no modo vivo e de bônus No meu modo sonolento Isso que você me entendeu, você falou que eu vou dormir pra sempre Na verdade eu já lidei Eu acordei desde o ventre Por isso mano, que é chumbo trocado Acho que o papolo tá aposentado Primeiramente eu me imaginei dentro do sonho E hoje eu te matei correndo Mano, isso é um assinato de paz Você sabe que agora o que é que eu agapato Filho é chumbo trocado, é chumbo tamata É bicicleta, postura de rato Tá ligado no meu bando que agora Esse cara é idiota, falou que o nível é médio Meu nível aqui é médio, o Chico Xavier se encontrou Foi na derrota Representei do rap O moleque, representei o samba Encontrei pinhota, comei em Uberaba E eu vou falar em Uberlândia Ele falou que eu tenho um costurado de rato Mas a escrita vai fazer um bico e rir pra gente tem lantia Que maldade, seu verso aqui Não aceito com amor Eu não vou pra desligar O mouse que você conhece é o do computador É bicicleta, é fraude Ai, ele acha que é emc Uberlândia, Uberlândia, agora acaba Pega o Uber, vai embora daqui Pega o Uber aqui, eu vou embora daqui Mas antes de eu ir embora lá fora Eu tenho 99 punchline pra matar esse emc Ei, mano, não tá ligado se esse é o round Quando eu vou lá, eu falo sobre em grau Meu Uber é de grau, só porque eu tenho vouch Tudo bem, meu mano, mas você já tá ligado Mas isso, as imaginas que é muito feia O Apolo já vem chegando com as imaginas Mas a degraus vai te escutando e ele é o MC que incendeia Você achou que você é bom? Mas você não ganhou na batalha da aldeia Você tem 99, pode te valer ser buíce Porque eu não tô virado no meia-meia Virado no meia-meia Só que na verdade você vira o Bad Black Mato com orgulho e depois joga o Guarulhos Que é a terra do Trap, vai 6, 6, 7 Vai, 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 vai Eu vou acabar com a sua vida Eu te deixei no reino Seu tarefa igual a pirâmide, perdi, velho Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 ou até um Top 15 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada, obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis Falou, Rima, sou o HDK